Música Época de pipa voltou e agora tá na hora Tipa saceró fininho nas novinha Jogando pipa, combate online com uma gatinha Adicionei no whatsapp, vi que era bonitinha Tu sabe o que eu fiz? Telinha, telinha Se cair na minha reta eu faço Serão na novinha telinha Telinha, telinha Se cair na minha reta eu faço Serão na novinha telinha Telinha, telinha Se cair na minha reta eu faço Serão na novinha telinha Telinha, telinha Se cair na minha reta eu faço Serão na novinha É o Jogando, SESP Mulher não perde a linha Caiu na reta dele Serão na novinha telinha Época de pipa voltou e agora tá na hora Tipa saceró fininho nas novinha Jogando pipa, combate online com uma gatinha Adicionei no whatsapp, vi que era bonitinha Tu sabe o que eu fiz? Telinha, telinha Se cair na minha reta eu faço Se cair na minha reta eu faço Faz, faz, faz Serão na novinha telinha Telinha, telinha Se cair na minha reta eu faço Serão na novinha telinha Telinha, telinha Se cair na minha reta eu faço Serão na novinha telinha Serão na novinha É o Jack SESB, mulher não perde a linha Caiu na reta dele, é feira ou na na feira ou na na feira ou na na feira ou na na feira